No ar, Podcast Break News, com o resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Podcast Break News. O Poder Executivo editou a medida provisória 1105-2022, que autoriza o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS no valor de até mil reais por trabalhador. A retirada poderá ser realizada até 15 de dezembro de 2022. A Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome no Brasil sugeriu a criação de um comitê executivo que aponte soluções para o problema da fome no país. Além dos parlamentares, o grupo seria formado por empresários, representantes de bancos e da sociedade civil. O Poder Executivo editou a medida provisória 1106-2022, que libera aos cidadãos que recebem o benefício da prestação continuada BPC ou participam do Programa Auxílio Brasil, o acesso ao empréstimo consignado, modalidade de crédito até então limitada, a aposentados e pensionistas do INSS e a servidores públicos. A medida provisória também amplia a margem de empréstimo dos atuais 35% da renda consignável para até 40%, restituindo o percentual que vigorou ao longo de quase todo o ano passado. Você está ouvindo o Podcast Break News. E o Poder Executivo editou mais uma medida provisória, a 1107-2022, que institui o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, sim digital, e estabelece medidas de estímulo à formalização dos pequenos negócios. O texto foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. Segundo o governo, a iniciativa poderá alcançar cerca de 4,5 milhões de pessoas físicas e microempreendedores individuais, mês, mediante a destinação de 3 bilhões em recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. E esta foi mais uma edição do Podcast Break News. Voltamos a qualquer momento. Você ouviu o Podcast Breaking News, com um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo.